O Instituto Nacional de Meteorologia disse esta quarta-feira que as províncias de Maputo e Igaza e cidade de Maputo seriam afetadas por mau tempo no final desta quinta-feira. Dito e acontecido, foram pelo menos 30 minutos de chuva torrencial e que deixou as vias submersas, o que dificultou também a mobilidade de alguns penhões. Cidadãos de todas as idades ficaram presos nos edifícios e outros, os menos medrosos, desafiavam as águas. Sem medo dos riscos de saúde que corriam, alguns penhões preferiam proteger os sapatos, tirando-os e caminhando descalços. A Avenida Samora Machal, na baixa da cidade de Maputo, transformou-se numa via marítima. O trânsito também esteve condicionado e algumas viaturas precisaram da intervenção da Força Humana para empurá-las, já que a água tinha se feito ao interior das mesmas. Apesar de não ter levado muito tempo, os estragos na cidade de Maputo foram imensos. É o que a reportagem da TIMA porou logo depois da chuva. Ao longo de outras artérias da cidade de Maputo, também houve condicionamento de trânsito, o que fez com que a Polícia da República de Moçambique fizesse uma movimentação desusada a nível da cidade de Maputo. Com imagens de Laurentina Banz, Afonso Chave para os serviços noticiosos da TIMA.